Música Você sabe bem onde fica toda a dor morena A chuva e um tanto de tempo pra molhar O vento que bate pra gente se secar Passo essa canção pra te acalmar Esteja morena você onde estiver Achada no peito de um outro protetor Ou soltar Que a gente na vida foi feito pra voar O vento que bate pra gente se secar Que a gente na vida foi feito pra voar O vento que bate pra gente se secar Passo essa canção pra te acalmar Passo essa canção pra te acalmar O vento que bate pra gente se secar